Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog de como vai ser meu dia aqui na roça. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ana Carolina, mostro a minha rotina morando aqui na roça. Então se você gosta desse tipo de canal, não esqueça de se inscrever. Bom gente, o leite acabou agora. Estou aqui ainda no corral. Hoje é o aniversário do Guilherme, né? Eu gravei ontem para vocês, a gente arrumou na casa. E que deu um vendaval, né gente? Que o tempo fechou, a gente nem pôde lavar a varanda por conta disso. Porque realmente, gente, se a gente tivesse lavado, a gente estava triste agora. Mas olha como é que eu venci ao céu. Graças a Deus. Está lindo. Está super lindo. E estão aqui. O Gui já terminou de tratar. E o Tomana tratou para ir cortar cana. Mas antes, ele vai dar um toque nas vacas que a gente está com dúvida em relação ao parto, né? Porque elas têm que descansar, né? Vá com a leiteira a partir do momento que ela chega em tal ponto da gestação, né? Elas descansam até parem novamente. E parindo, ela volta ao corral. E aqui tem dois bezerrinhos fechados, gente. Vou mostrar para vocês. Ele está vazando certo, mamando na mãe. Aí dá o quê? Diarreia, né? Então, se vocês verem o tamanho, eles falam assim, pra que que mama? Também acho, mas ele acha super necessário mamar. Ai, ai. Estou com fome hoje no meu bilhete. No meu bilhete no curral. E agora a gente vai dar toque nas meninas. Elas estão ali presas, são quatro. Neném. E o bezerrinho está aqui. Aqui, gente. Esse aqui é o fumaço. Está aqui brigando com o Hulk. Porque o Hulk tem que ficar em volta da mãe, né? O Hulk tem que ficar em volta. E esse daqui é menorzinho, que tadinho. Aí esse está aqui. Ele vai ficar aqui preso até de tarde. Porque esse daqui já está dando diarreia. Está dando diarreia a bundinha. Já fica sujo. Não é da marinha. Mas vai ficar aqui, os dois. Ali está as vacas que a gente vai dar toque. Colocando lá pra dentro. E o Guilherme vai vir aqui dar o toque. Hulk, larga o bezerrinho. Ele fica... O bezerrinho, bezerrinho. Vaca não gosta de cachorro, né? E, gente, olha lá. As vacas... A solteira está ali comendo. E a Ego também. Olha. Coloca comida pra Ego, né? Nessa época seca também. E pras vacas... Ali são as mojanas, né? Que estão esperando parir. Elas comem e ficam ali mesmo. Então basta. Porque elas vão e ficam. Gente, hoje eu vou tirar esse esmalte. Um bicura, né? Correio do bezerrinho. E tirar esse lindo esmalte. Hoje tirar. Né, Rô? Tirar o esmalte da mãe. Porque é horrível. Está feio, não. Ele era tão lindo. Mas ficou feio. Gente, a revista que passou pelo aniversariante. Aniversariante ali. É. Vai dar toque tudo. Alegria. Aí, vai pôr uma vaca aqui atrás. Revista abortou mesmo, gente. Olha o Rôquinho aqui. Abortou na revista. Ô, não está fácil a vida da revista. Aí, o Rôco está aqui, curiando. Olha, vai outra. São quatro vacas. O Guilherme vai dar toque. Bora, Viola. Rô, 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 Rô. Rô, Rô, Rô. Bora. Ela abre lá na frente. Ó. Tem que dar toque, né? Ela vai abrir lá. Ela acredita que vai embora, tadinha. Aí, que ela chegou pra frente. Agora, vamos ficar aqui dando toque. Aí, vou usar a luva própria, ó. É a luva da toque. A gente usa essa. Aí. Vai trocando a luva. Ó, gente. Estou utilizando vocês. Acabei de tratar aqui dos franguinhos. E tem que estar brigando, gente. Ô, Domari. O que você quer, meu? Brigando com os outros? O que é isso? Tá louco? Estamos brigando pra quê, né? Não jogamos alface com o preço. Ó, os comedores, tudo cheio, gente. Tudo cheio. Ó. Esse comedor aqui, eu não tô gostando, gente. Você acredita? Tá desperdiçando muita comida. Muito. Porque... Olha, velho. Exemplar. E caga dentro do comedor. Aí, todo dia, eu tenho que jogar a ração fora no chão. Mas eles comem, tá vendo? Só que, gente. Desperdiça demais. Porque eles cagam nos dois. Aí, fica as marcas, ó. Vou trocar a ração. Não é difícil. Gente, olha o tanto de comida. Aí, fica aqui. Aí, eu tô tratando agora só uma vez no dia, gente. Porque esse tá jogando muito fora. Vocês não têm noção. Isso aqui tudo é ração, ó. Olha. Aí, fica aí. Aí, vai todo jeito. Eu trago todo dia uma bacia dessa aqui, ó. Todo dia. Tá vendo? Eles brigam. Não sei o que eles pensam, não. Tem espaço pra lá. Pra cá ainda tem. Porque é bastante frango, né? Aí, daqui a um tempo, eu quero organizar aqui, né? Que eu vou ter que arrumar essa parte aqui. Vou arrumar isso aqui. Porque... Não tem jeito, ó. Tem mais de sem frango, né? Não cabe. Mas, por enquanto, tá dando certo. Tá dando certo. Vou levar minha bacia. Ciência. Vou mostrar pra vocês também o tamanho. Que tal os dali, ó. Está bem grandinho, já. Vou fechar aqui o meu portãozinho. Vou trancar aqui. E eu ponho essa tabinha aqui. Branco. Pra não entrar. Bicho. Mas, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Mãe que tá. Os daqui. Está super grande. Os doiszinhos estão aqui ainda, né? Eu separei por tamanho. Os daqui são os menorzinhos. É... Porque eles ficam com a luz ali. E os daqui estão os... Maiores. Esse tá bem grandinho, gente. Fazer bonitinho demais. Nenão. Nenão. Ó, pegou a florinha. Esperto. Esperto assim, hein? É isso que eu ia. Né? Curioso. Curioso. Já que se não é espuma. Aí agora aqui também. Eu deixo minha ração aqui dentro, né? Que eu tô presa. Aí eu vou fechar aqui que eu ponho as telhas pra não molhar, né? Que tá chovendo esses dias agora. Graças a Deus, né? Setembro que seja bom chuva. Gente, lá vamos aqui a varanda. O amor tá ali. Dá oi, amor. Ele tá ali escutando os áudios de parabéns no aniversário dele. E eu e minha sogra a gente lavou aqui a varanda. Ele é a parte da piscina. E eu já trouxe os meus pratos. Que vai vir bastante gente, assim. Por agro-hormônio, né? E aí eu trouxe os pratos lá de casa. Os outros brancos que estavam guardados. Eu lavei também. Aí que a gente arrumou tudo. E agora a gente vai almoçar. A gente fez um almoço bem simples. Mas muito bom. Ó, um arroz em branco. Costelinha de bovina. Eu, gente, eu quis um ovo frito. Aí eu fritei um ovo. Feijãozinho. Cofogada. E minha sogra tá aqui fazendo também uma omelete. Agora bora almoçar. Porque eu também tô já com fome. E o amor tá ali escutando os parabéns dele. Ó, gente. Estamos aqui. Eu tô picando a cenoura, ó. A gente vai fazer aquela salada de cenoura em cubinho. Né? Aí tô aqui. Aí tô aqui. Eu peguei mais cenoura pra gente fazer. Aqui. Minha sogra tá aqui fazendo. Cortando pepino. A gente tá fazendo a nossa saladinha. Agora estamos aqui na preparação. Minha sogra tem esse negócio aqui. Que eu não sei o nome desse trem. Né, amor? Eu não sei o nome desse trem aqui. Como é que chama, minha sogra? Minha sogra também não sabe o nome. Mas, gente, isso aqui é... É picador, né? É, picador. Pra... Que a gente coloca aqui embaixo. E sai certinho. Vou pôr aqui certinho. Vou mostrar pra vocês como é que é. Ó, coloquei aqui. Eu vou picar aqui no tamanho que eu quero. Vai picar aí. É de a bainha. Tem um bar que ela não tem, não. Ó. Olha que legal. Que amor, cara. Fazer outra. Tem uma faca aqui. Levanta a sala, acorda, então. Praticidade isso aqui. Gente, eu vou mostrar uma dica aqui. Que minha sogra fez. É... Tá um calor, né? Nós tá bebendo uma coca. Mas, gente... É... Ó, desligaram a energia. Nós tá arrumando uma lâmpada ali de fora. Os meninos. Aí desligou. Mas, gente, ó. A nossa banana não tinha que ficar tão madura. Né? Porque a gente tá fazendo feijão tropeiro. E aí, a minha sogra picou ela direitinho. E jogou o açúcar. Aí misturou. E tá fritando. Né, minha sogra? É. É quente, né? Pra ficar docinha. Aí ela tá aqui, ó. Fritando. Aqui, ó. A gente já fritou a calabresa e o bacon. Tá escuro, né? Porque eu vou fazer com a energia. E a tia Rúbia já veio aqui e emprestou a panela dela. Gente, o tamanho dessa panela. De pressão. Aí a gente colocou 2kg de feijões nessa panela. Aí, gente, ela é super grande. Não sei o litragem dela. Você sabe, minha sogra? Gente, ela é muito grande. Ela é super grandona. E aqui, minha sogra já cozinhou também a cenoura, ó. Ficou bem bonitinho, né, gente? Ficou bem bonitinho. A gente... Ó, eu trouxe a minha mesa lá de casa. Trouxe ela pra gente colocar os pratos, copos. Aqui, ó. Tá ali. Ali em cima. A gente desceu a mesa de madeira daqui, né? E agora a gente vai tirar o lono da piscina e terminar por aqui. Ali a minha sogra já colocou a bacia de carne. A mesa de sinuca, gente, não tem como sair dessa varanda. A gente já pelejou. Ela não sai. Porque elas têm um tal de nível. Se mover ela do lugar, o negócio não fica no nível mais. Aí os homens daqui de casa não deixam tirar ela. Aí tá ali. É um enfeite no meio. Porque não vai jogar a sinuca, gente. Mas ela não pode sair dali. Aí fica aí. Aí a gente arrumou aqui a mesa de madeira. Aí a tia Rube também trouxe lá do Berlândia as cadeiras. A gente alugou, porque a gente não tem muita cadeira. Né? Tá acabando as cadeiras aqui com a casa da minha sogra. Aí a tia Rube alugou. Aí ela trouxe. Ela vai trazer agora pra gente já colocar aqui. Aí ficou aquela pequenininha ali atrás também. E a gente vai pôr, né? Tem uma cadeirinha aqui também. Ela tá isolada ali. Mas a gente vai pôr lá na mesa. Só esperando a tia Rube já chegar. Enquanto isso, vamos terminando aqui o celebrativo. Prontinha. Gente, eu e meus looks, que geralmente são os mesmos de sempre. Mas, gente, é os que eu gosto, né? E é o que eu tô tendo. Mas, gente, coloquei a minha shockerzinha linda. De coraçãozinho. Combinado com o meu colar, né? Que é de coraçãozinho também. Tô virada. Vou arrumar. Coloquei um brinquinho de flor. Coisinha mais linda, gente. Olha de bom. Muito lindinho, muito delicado. A make de sempre, o borde, calça e bota. Minha bota companheira, né? Como sempre. Aí, gente, eu não coloquei meu cinto rosa. Porque a Jéssica tá trazendo o cinto que a gente comprou de parceria. Aí, eu vou usar ele. Hoje aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, ele é a coisa mais linda. Ele é perfeito. Aí, assim, por estar meio car no dia, né? Aí a gente comprou de sócias. Aí somos sócias do cinto. Aí, aí eu vou colocar ele na hora que ela chegar. Porque ela já tá vindo. Então, bora pra festa. Tchau, tchau. 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 Mas sempre vai durar, já sei, está escrito assim Quando Deus nos colocou no seu caminho Já sabia que seria amor sem fim Oi, gente, a Amanda tá aqui de novo. Amanda apareceu, gente, ela veio para a conversar do Guilherme, né? Vê ela e estamos aqui a Laura. A Laura não está bem, né? Mostra lá se você pôde na cabeça agora. A Liz e a Nicole também vieram. A Laura fica muito inteligente quando criança está aqui, né, Laura? Porque ela só vive no meio dos adultos. E agora ela vai para a escola. Né, Laura? Envocou, envocou. Nós estamos aqui bebendo uma coca. Nós já comeu e a minha sobrinha resolveu me imitar um lobo. E olha aqui, gente, olha aqui. E foi embora. Ele correu. Nós estamos aqui bebendo uma coca esperando o... Um coco. Ele decidiu quem vai cantar, que nós já jantou. Muito bom. Passando carne, né, Amanda? A outra encocou. A outra encocou. Cocô... Aí ela sente bem que ciúme, né, Amanda? A Laura, porque ela era a... predominante aqui em casa, que ela é a única neném. Aí quando chega a menina, ela fica sentindo ciúmes. 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 Mas tá bem, tá bem. Aí vamos esperar a Jéssica. Ela reclama de não aparecer aqui. Bagunçada. Ela tá arrumada. Ela também não quer aparecer. É de jeito, hein, cara? A fia dela gosta de aparecer, né, Laura? As meninas. Sua fia gosta de aparecer. Muito mais que você, viu? Claro, né? Aí, ó, sua fia. Ela gosta. E ela incorporou um lobisomem. Ela incorporou. A mãe dela tá aqui chocada. Ela agora me tá esperando que chegou o Baltazar. Mas o Martim vai cantar. Eu vou filmar bem pouquinho pra vocês por conta dos direitos autorais, né? Que tem muito problema aqui no YouTube. Que não dá pra pôr música. Eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês. Eles cantam muito bem. A viola pagodeira, minha fonte de beijinha. Pra rinha das madrugadas, em noites de cantorinha. Ela sempre me acompanha, chega a gemer nos meus braços. A viola que eu ponteio tem as dez cordas de aço. A viola que eu ponteio tem as dez cordas de aço. A viola que eu ponteio tem as dez cordas de aço. A viola que eu ponteio tem as dez cordas. Porque eu no seu jardim mais um amor. E Deus vai te mandar como um presente felicidade em muito amor. Parabéns a você Essa data querida Muitas felizes e amadas Muitos santos de vida Parabéns a você Que é a data querida Muitas felizes e amadas Muitos santos de vida Viva o Guilherme! Viva eu, Viva Tonto, Viva o João do Recurso! Viva! Não, tio, hoje é só o Guilherme! Viva eu, Viva Tonto, Viva o João do Recurso! Bom, gente, primeiramente agradecer a Deus por mais um ano de vida aí, celebrar esse momento tão especial da minha vida e dizer que eu tô muito feliz e muito grato pela presença de todos vocês, né? Todos que estão aqui, é família mesmo, né? Amo demais da conta agradeço por vocês terem saído de suas casas e terem vindo até aqui comemorar comigo esse momento tão especial agradecer especialmente minha esposa também, né? que ajudou bastante aí minha mãe, minha irmã, todos mesmo e... é, papai também morreu Ah, papai! Ah, papai! Ah, papai! Ah, papai! Muito feliz mesmo, obrigado a todos vocês aí né? Que Deus abençoe cada um de nós aí agradecer a Deus por essa oportunidade e tô muito feliz também e tô muito feliz também pelo neném da Dani que está vindo mais uma mulher tô muito feliz pelo meu nome também muito feliz que Deus abençoe meu papai Lucas, né? obrigado, obrigado que Deus abençoe todos vocês e todos nós Deus abençoe cada um de nós gente então passando aqui para encerrar o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like e se você for novo ou nova por aqui seja muito bem-vindo e não esqueça de se inscrever até o próximo vídeo tchau, tchau! tchau, tchau!